Jornalista formado na Univale lança documentário. Coral Univale inova e chama atenção de jovens. Unidade de Saúde na Univale faz mais de 6 mil atendimentos por mês. Novas regras da ortografia geram polêmica. Boa noite. Boa noite. Jornalista formado pela Univale lança documentário. Domésticas para a vida, quando trabalha na casa do outro. É o título da grande reportagem em vídeo produzida por Paulo Henrique Moura. A reportagem é de Bruna Cortez. Um olhar sobre a realidade das empregadas domésticas contadas pelo dia a dia de três mulheres. Esse é o foco do documentário Domésticas para a vida, quando trabalha na casa do outro. É fruto do trabalho de conclusão de curso de Paulo Henrique Moura, jornalista formado pela Univale, que conta a sua experiência na produção desse vídeo. Foi uma experiência muito gratificante, porque é uma oportunidade de mostrar como é que é a vida dessas trabalhadoras que sempre são esquecidas pela sociedade. O trabalho demorou oito meses para ser realizado entre pesquisa, que é aquele trabalho de pós-produção, a produção que é a filmagem, a edição, a decupagem e a finalização, que é os efeitos, colocar filtros nas imagens até apresentar para a banca. Então foi uma experiência muito gratificante para mim, poder mostrar como é que é o dia a dia dessas trabalhadoras. O documentário foi lançado na Univale e no mercado público em Itajaí e será lançado em Brusque no próximo dia 12 de maio. A orientadora do trabalho de conclusão, professora Vera Sommer, fala de sua satisfação pelo lançamento do vídeo fora da universidade. Assim, é sempre uma satisfação para a gente que é professor ver o trabalho do aluno não ficando só restrito à universidade, à academia. Quando ele sai, significa que ele ganha vida própria, que ele não precisa mais da instituição para se fazer gente, para ser reconhecido fora. A grande reportagem em vídeo no formato documentário é uma das possibilidades que o curso de jornalismo da Univale oferece a seus acadêmicos. A professora Vera fala sobre os tipos de trabalho de conclusão. O jornalismo aqui da Univale tem quatro modalidades, que são grande reportagem, depois nós temos comunicação para organizações, que é um trabalho mais monográfico, nós temos a própria monografia, que é o trabalho científico, então de pesquisa, e depois nós temos toda a prática editorial. Então são quatro modalidades e dentro de cada uma tem as submodalidades. Com tantas opções para fazer o trabalho de conclusão de curso, o jornalista Paulo Henrique Moura tem uma dica para os alunos. A dica é comece muito antes, faça uma pesquisa muito grande do tema, para você saber sobre realmente o que você está falando, para quando você for entrevistar as pessoas, você está embasado daquilo. Por exemplo, no caso das domésticas, peguei dados do IBGE, dados nacionais, quantas que tem, quantas que tem ensino médio, quantas que só tem até quarta série. Então é importante esse trabalho de pesquisa. O outro trabalho é a produção, fazer um trabalho de pré-produção bem grande, bem abrangente. Tenha equipe, não saia só com o cinegrafista, porque sempre precisa ter alguém para segurar o microfone, para que você se dedique apenas a fazer as perguntas, apenas a conversar com os entrevistados. Com características mais soltas e modernas, o coral da Univale tem chamado a atenção dos jovens por onde passa, atraindo a cada semestre mais universitários interessados em ingressar no grupo. O coro tem se destacado a cada ano e vem se consolidando como um dos mais influentes do estilo. Conheça um pouco mais sobre o coral na reportagem de Jamile Tonini. Com mais de 20 anos de estrada, o coral da Univale segue inovando. Seu estilo é arrojado e se diferencia dos coros tradicionais. Traz em seu repertório MPB, samba de raiz, rock, reggae, dentre outros estilos contemporâneos. Além de mesclar música e teatro em suas apresentações. Por ser eclético, a procura dos estudantes para participar do grupo é grande. Eu entrei no coral depois que eu vi uma apresentação deles com o cênico, com essa parte toda diferente dos corais comuns que tem aqui pela cidade. Então achei aquilo o máximo e resolvi entrar. O coro é formado por acadêmicos, professores, funcionários da universidade e pessoas da comunidade em geral. O grupo já chegou a ter 96 participantes e hoje possui uma média de 50 integrantes, dos quais 20 contam com a bolsa de estudo coralista, oferecida pela Univale. Eu entrei primeiro porque eu tenho interesse muito em música, daí eu tinha visto umas fotos no blog do coral, daí eu fiquei interessado. Dei também pela bolsa, porque a gente é beneficiado quem entra no coral, por esses fatores. O coral Univale está presente em vários eventos da universidade, formaturas, congressos e datas comemorativas, como a apresentação nos corredores na semana do Dia das Mães. Durante o último ano, os coralistas têm viajado pelo estado para divulgar o show do último CD, Amanhã, Desafio do Vazio. O show foi do lançamento do nosso último CD, o Desafio do Vazio. Foi no ano passado, em maio, a gente já está há um ano com esse show, a gente já viajou com ele para várias cidades do estado. O estado está bem legal, é um show muito bonito. Para a realização das apresentações, o coral tem uma rotina intensa de ensaios. O grupo é dividido num dia para os nikes masculinos, tenor e baixo, e no outro para os femininos, soprano e contralto. Tendo mais um dia para o ensaio geral de todo o grupo. Para quem quiser conhecer os ensaios do coral, os mesmos acontecem todas as terças e quinta, das 18h30 às 19h30, aqui no campus da universidade, no setor de música, mesmo bloco da Rádio Univale. Você pode adquirir o CD do coral através dos próprios coralistas, no setor de música da Univale e também nas lojas e papelarias espalhadas pelos campi da universidade. Para solicitar a presença do coral em eventos ligados à universidade, é só enviar um ofício para o setor de música da Univale. Sessão música sem cedilha arroba univale.br Ou para quem quiser contratar o coro e obter mais informações, é só entrar em contato pelo e-mail coral arroba univale.br A 21ª Festa Nacional do Pinhão em Lages, que acontece de 4 a 14 de junho, no Parque de Exposições Conta Dinheiro, traz neste ano vários shows nacionais, entre eles Vitor e Léo e Zé Ramalho. A expectativa é que mais de 300 mil pessoas prestigiem o evento. Os ingressos para o show de Vitor e Léo estão à venda pela internet somente até o dia 3 de junho. Já os ingressos para o show de Zé Ramalho ainda podem ser comprados até quinta-feira, dia 4. Além dos shows, o público ainda prestigia a comida típica da região, que é baseada em pratos com pinhão. Os ingressos custam R$ 25,00 e a meia entrada é R$ 12,00. Para mais informações, acesse o site www.festadopinhão.com.br Você vai ver a seguir. Univale atende mais de 6 mil pacientes por mês.